E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Lando Hort É o seguinte, rapaziada, hoje a Zoe, essa menina, essa coisa gostosa aqui Que você está vendo, vai encontrar o seu verdadeiro amor, né Zoe? Você vai ter um namorado hoje? Quem é um namorado seu hoje? Quer conhecer um namoradinho? Acabou de sair das fraldas e já tem namoradinho, pretendente Rapaziada, é o seguinte, a Zoe, ela vai ter um relacionamento de crianças Conhecendo o primeiro amor, né? Conhecendo o primeiro amor pela primeira vez na minha vida Ai, que coisa, é uma coitosa Ai, me, ai, me lambe E bom, rapaziadinha, é o seguinte A Zoe, ela tem mais ou menos uns três meses Ela acabou de sair de todas as vacinas que ela podia tomar, tá ligado? Ela era um filhotinho, daí tomou já todas as vacinas E agora ela pode encontrar outros cachorros E até por isso eu já gravei um vídeo ela encontrando a Sky, a Mona Lisa E agora eu vou fazer um vídeo dela encontrando um novo amor O primeiro namoradinho de infância, tá ligado? E vamos ver se isso aí vai se prolongar durante a vida Porque agora são apenas cachorros Pequeninhos Pequeninhos Pequenos Pequenos A Dani, ela gravou um vídeo, gente Pegando a Zoe escondida de mim, levou pra casa dela Acabou com a casa dela, acabou Eu tenho um vídeo aqui pra você mostrar Eu tenho esse vídeo, sabe por quê? Eu vou voltar pra minha casa pra limpar Porque... Mano, a Dani, ela pegou a Zoe na porta do meu quarto E foi embora Olha o que ela fez Na casa da Dani Olha isso aqui Ela destro... Olha isso aqui Leo, olha isso aqui Mano, olha como tava a Zoe Te deu um banho, né? Sabe o que eu tinha que fazer? Peguei a mangueira Segurei ela no colo Joguei em mim Aí ela gostou Aí ela ficou toda pomposa Aí eu tinha que segurar ela comigo e me tomar banho junto Porque sozinha ela não tomava Leo Mano, a Zoe Boa sorte Não, pode deixar A Zoe, rapaziada Hoje como tá um dia muito calorento Mano, tá uns 35 graus, tá ligado? Ela gosta de, tipo, virar o potinho de água dela e rolar E eu acho que na casa da Dani deve ter tido Um potão de água Ela virou o pote de água? Virou Ela virou? E nem pra cima E aí foi na terra Ela é assim mesmo Então, rapaziadinha, é o seguinte Tá já, o namorado da Zoe vai chegar aí Vamos fazer um encontro dos dois Vamos ver se eles vão se gostar Eles são da mesma raça O rosco que sai subiando, tá ligado? É... Só que ela é fêmea E o do Jaminho é macho Tá ligado? Ele tem os dois olhos azuis Ele é bem bonito Vamos ver se eles vão se gostar E que esse novo amor Converse, né minha princesa? Vai correr na casa Vai Vai que seu cachorro tá chegando Vai cachorro Vem correr, vem Rapaziadinha, peguei e já Zoe Que deu um trabalho Esse cachorro tava fugindo de mim E o Jaminho chegou Oi, Jaminho Olha como ele vem De verdade mesmo Eu não sabia que você tinha um cachorro igual ao meu, pai Olha o cachorro do Jaminho Eu fiquei sabendo porque o Guil dos Gramados gravou uma trollagem Trocando minha cachorra pelo cachorro dele Olha só que cachorro mais lindo E aí, Jaminho, tá na boa? Mano, vamos fazer os nossos dogs se reencontrar? Vamos ver se o bichão vai Olha Zoe como tá olhando pro bicho Ó Olha o bicho tá Olha como ele vem Ó Eu vou colocar vocês pertinho Segura o seu dog Vai que ele quer trepar com a minha cachorra Aqui, ó Ó Ai, que coisa gostosa Ai, sexo! Sexo! Tá pegando ela! Tira ela aqui Ai! Meu Deus Já subiu em cima Deu tapa na cara Minha menina é uma princesa Mano Calma O seu cachorro, ele é muito arado? É, ele é tarado e agitado Mano, ó Vamos colocar aqui Calma, calma Nossa Ele quer voar em cima Ó, isso aí, ó Você é uma princesa, tá? Você é uma princesa Não se comporta, rapaz Que é minha sobrinha aí Vem, vem Calma, vai mordando bicha Tá beijando Opa! Roma Ó, tá sendo difícil É isso mesmo Ó, vamos ver se ela vai dar trela agora Ó, estão se conhecendo Namoradinha, namoradinha Tá, para de beijar aí, tio Eu tô vendo Tem língua? Ô, já quer, eu já quero tolerar Tom, toma, toma Tapa na cara aí Saiu, safado Rapaziada Ô, ô, Jenny Esse negócio é safado Esse negócio é... Mas aí, dá um tapa na cadeira Você nunca conheceu garotas, não? Ó, ó Se conhecendo, rapaziada Ela nunca viu um da mesma espécie Ai, meu irmão Ó, ó, cheirando Ela fala Por que que você tem dois olhos azuis e só tem um? Mano, olha isso Que louco Dois rosquinhos Ó, o rosquizinho Dois rosquivarna Motocerra Toma na orelha Mano, ele é muito... Eu acho que eles estão brincando, né? Você não tá botando a minha cachorra, não, né? Ó, pisapé Ó, pisapé Ele é filhotinha ainda Eu acho que eles quer brincar Olha que doideira A fêmea é sempre maior que o macho A fêmea é sempre maior que o macho Mano Ó, pô Mano, eu vou ser bizaboa desse jeito Ele deu uma subidinha, pai Ele deu uma subidinha Calma Você tá testando o brinquedo, né? Ó o Júnior aí, ó A Zoe falou, sei, ele é doido, ele tá me vendo O olho dos dois é igual, pai Só que ele tem dois desses, né? Ó, ele tá mordendo Tá beijando, né? Tá beijando Ai, meu Deus Tome, lasca ele Olha, deu uma lambida na galera Ele quer subir, hein, sim, né? Dá uma soltadinha, gente Vamo ver os dois soltos, vamo ver o que que acontece Vai, bichão Vai, cê vai ficar junto Soltou o bicho Vamos ver Opa, opa Meu Deus Meu Deus Esse cachorro, velho, cachorro Meu Deus Nossa, ele é tentado Foi, foi, foi Meu Deus do céu Meu Deus Calma, calma Nossa O cachorro Aqui Ô, meu filho É tipo o Renato que vai A brinca Não quero, velho, não quer Não quer no ar Só Renato Manzui Ui, acostou Meu Deus Meu amigo Meu Deus Meu amigo Meu Deus Olha lá Pia Pia doia O macho é diferente, né? O macho é diferente Ela faz oito, amor O macho é Opa, opa, opa Vai, vai Rala, velho Aqui, ó Olha isso aqui, ó Fica, Zoe Ele não para Olha lá Olha lá Correndo, olha lá Correndo Eita, pega Zoe, cê tá bem? Fica, não vai, vem Matando, é aí, hein? Fala Pelo voando aqui, ó Eu tô caindo na minha boca E arrancando Eu tô vendo você cheio de pelo Não, eu tô cheio de pelo da Zoe Nossa Pô, cês tão no matinho aí, né? Zoe Já deixou ela Ele tá ignorando ela Pra ver se... Ela corre atrás Se muda a estratégia Aí, rapaziada, ó Zoe Sem vergonha na câmera É, bonitinho Ô, James, seu cachorro Ele é meio... É 220 Mais um 220 Que é da... O cachorro do James Ele não atiu Ele fez assim, ó Piu É, me parra o barulho Ele achou um cachorro Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ó o pinabé É você que joga, hein? Meu Deus É brincadeira, né? Ai, 69, olha lá Tá sentando na tela do cachorro Ah, mas tá tentando brincar, tá? Jack, bonitinho Ô, Zoe, arrepenta Só que a Zoe tá aí A Zoe tá se conhecendo ainda Ela não tá com muito sociável, né? Vem, Zoe Vem, vem, vem A Zoe fala Mano, quem é esse louco? Tô me pegando muito aqui, ó Tô sendo abusado Oi, mordeu o rabo Ih, mordeu o rabo O que é? Pega o cachorro Pega o cachorro Pega o cachorro Cuidado Que lindo Zoe, vem pra cá Pega o dia dela Vem aqui, Zoe Você é muito fofinhinho, viu, Jayminho Zoe Pra quando você é? Você tá com vergonha Esse cara aí é muito... É que esse aqui é muito atirado, né? Ele é muito atirado, né? Não, ele é muito atirado Isso aqui é uma princesa, meu face Você tem que tratar como princesa Olha como ela é, ó Princesa A barriguinha dela, ó A barriguinha Mano, esse cachorro aí é doido Ele tem cara de doido, né? Tem Tem O que tem, mano? Por que tem cara de doido? Ele tá assim, tipo... Ele tá assim, ó É que ele vê os cachorros do condomínio lá E ele começa a brincar com os cachorros do condomínio Ah, esse aqui não vê muito cachorro É o terceiro cachorro que ela vê Pode ver se é o cachorro muito doido Não, é o pior que a Zoe Ela é, tipo... Puxou a sede aí Ela é muito quietinha Tipo, eu percebi isso já Só que do James Cara... Ele é um husky de verdade É um husky, husky Husky varna, 250 É, ela... A Zoe é quietinha Ah, tá É, sim Ó, ó, ó a diferença da Zoe com a do James Leva o do James na sua casa, amor Você vai ver Toma, toma na orelha Olha Opa, opa Gasta energia Vem Zoe, vem Vem com o pai Zoe, vem Vem Zoe O pai salva Vai Se esconde O pai salva Sai cachorro Sai cachorro Meu Deus, Léo Sai cachorro Quero, olha a roupa do Léo Olha aqui Mano, ele não para Olha aqui o Peleira, mano É, roupa neve você já tá cheio de pelo já Mano, eu juro que eu... Você quer brincar na nele Juro, as oito soltam muito pelo Ô, princesa Conheceu o novo amor? Você acha que rola? Você acha que vai ter um envolvimento? Um vucu-vucu? Você acha que ele é muito moleque ainda? Você acha que ele é muito moleque? É? É, acho que é Acho que ela tá, tipo, concordando com você Esse tem a mesma idade Tipo assim, Léo Deixa eu vir aqui Tira eu de perto dele Você tem que levar ela Igual foi pra Argentina Nossa, é massa, hein Vai sair da neve Aí é massa, hein Rapaziada, hoje tá um calor do caramba E eu vou montar uma banheira de gelo aqui Vamos ver se a Zoe vai entrar A Zoe eu acho que entra E ele que? Você já entrou? Tem que ver lá só porque é na piscina É, então Eu acho que eu vou comprar uma piscininha pequenininha Com gelo Porque eles são cachorro da neve, gente E eles gostam de gelo Né, Dani? É E de água Mônica Virou o pote na casa da Dani E se molhou inteira E sabe o que eu fiz com o pote d'água? Eu falei, nossa, não vou pegar a água da torneira Tá quente Peguei água geladinha É, é só mesmo que ela vira Eu soube Ela faz assim Blum Falei, não E ela se rola Aham Mano, ela é uma cachorra que tem muito calor E a gente deixar ela aqui E depois tá do sofá E depois tá tudo bem, né, Dani? Você gostou do seu namorado? Deu pra brincar um pouquinho? Ela quer um tempo, ela falou E ela conseguiu comer a coleira dela, né? Comeu Vem cá Ela quer um tempo do doidão aí Do... Taradilso Ai, que cachorrão Ai, que cachorrão Ai, tá mordendo Mano, esse daqui tem muita energia Você dá biotônico pontouro pra ele, ô, Jamin? Uma ração maluca, velho Tá tomando creatina, hein? Bolenta Bolenta Ó, aleijão na boca Ai, que coisinha Opa, opa, rolou Olha, você arrumou Falei, não quis agora, ignorou Ó, romance Deixa eu ver Mano, esse é o romance, ó Ó, romance Esse é o romance Opa Calma 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 Meu Deus Dá o braço, que é a perna, né? Calma Mordeu a perna Ai, coisa mais linda Coisa mais linda os dois Não Beijou, beijou Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Não tá querendo E esse negócio tá roçando a minha perna Chamou no boca louca Tá insistindo demais, hein? Ó, ó Já que ela não quis beijar Falou, vou morder então Que bonitinho Ele quer morder Ah, que lindos Essa é a Thammy, pai Ela tá dentro da boca do... Tá dentro, tá dentro Deixa eu ver o que tem aqui dentro É... Você tá meio... Ó, você parece que já viveu um mundão Já sabe das malícias do mundo E você, sabe o que tá aparecendo? Você tá aparecendo... Ah, uma princesa Você é muito amiga É isso Hoje que o cachorro do James descobriu que não existe só o quarto do James, né? Tem um mundo todo pra fora Onde o cachorro do James tá junto? O cachorro do James... Mano, tá em cima O cachorro do James... O cachorro do James... O rei leão... Já É mesmo E chegou pra ficar... Oh Eita Vai, vai Agora de hora de coisa Cuidar tudo aqui Vai lá brincar de boa É moleque mesmo Ó, do nada Taca mulher Do nada já quer jogar bola É assim mesmo Rapaziada Mano Esse aqui foi o encontro Vai, vai, vai Pega ele, vai lá Esse foi o encontro das oi Ó, é verdade, hein Ele tem uma lágrima O Zeus tem uma cruz bem aqui, ó Vixe Ó Meu Deus Toma, toma Toma, toma, toma Psh, psh 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 Tadinha Ela tem que... Ela tem que bater também Ele não dá paz, mano Ele tem que aprender a bater Mano, olha ele... Ai, 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 ai Tá botando pra correr Já, já está caindo Ele Aprende bater, minha filha É Zeu, ó Sai daí Pia, tu tá em choque Isso, ela é minha protegida Sai Ela vai pra debaixo do cê, Daniel Ela vai pra debaixo do cê É Ela é minha protegida Ela é minha protegida Ela, serviu pra alguma coisa Cuidar dela, viu? Viu, agora ela gostou um pouquinho mais de cê Falou, não, gostei de ser humana Vazou Rapaziada, então Esse aqui Foi o vídeo da Zoe conhecendo O Zeus O Zeus Mano Se pá um dia Quando eles crescerem Vamos 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 ver se vai dar um romance Se o seu cachorro não matar Minha cachorra Antes Eu não sei onde está o Husky do Edu Mas ia ser legal Colocar ela e o Husky do Edu de frente Que acho que foi um dos primeiros Husky aparecendo na internet Foi o do Dudu Eu acho que foi isso também, nego Ia ser massa pra caramba É isso, rapaziada Se você gostou desse vídeo, mano Do encontro de Husky E sai, Silviano Deixa muito seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Valeu, falou e fui